Selecione a célula igual à função hiperlink. Selecione a função e dentro da função, abre aspas duplas. E vocês vão digitar HTTPS, dois pontos, barra, barra, API, ponto, WhatsApp. Cuidado que o WhatsApp tem dois P's, whatsapp.com, barra, send, ponto de interrogação, comando, fone, fone igual. E fecha as aspas duplas, espaço, e comercial, espaço, e seleciona o número. Detalhe, precisa colocar também o número de identificação do país. De volta na fórmula, espaço, e comercial, espaço, abre aspas duplas, e comercial, comando, text, text igual. Fecha as aspas duplas, espaço, e comercial, espaço, e seleciona o texto da mensagem, ponto e vírgula, espaço, abre aspas duplas. Fecha as aspas duplas, fecha os parênteses, e pressiona Enter. Para as demais células, eu vou arrastar a fórmula. Beleza, colocamos os hiperlinks. Parando o cursor sobre a célula, já é exibido o link. Clicando no link, vai abrir o WhatsApp Web. Iniciar conversa. Detalhe, precisa estar conectado no WhatsApp Web. Baixar ou usar o WhatsApp Web? Eu vou usar o WhatsApp Web. Iniciando conversa, e já colocou o texto no campo de mensagem, do contato que eu coloquei lá na planilha Google. Para enviar a mensagem, basta eu pressionar a tecla Enter, e já enviou a mensagem personalizada que eu coloquei na planilha Google. Desta forma, em cada link, eu tenho uma mensagem personalizada.